Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Blog do DG. Antes de começar o nosso vídeo eu quero convidá-los a acessar o nosso blog www.blogdodg.com.br e lá ter acesso a uma postila totalmente online gratuita sobre os 10 artigos legais essenciais para compreender a atividade notarial e registral. Corre lá e baixe a sua postila gratuitamente e online. Hoje nós vamos trabalhar a carta de sentença notarial, uma novidade no mundo notarial, não existente em todos os estados do Brasil. Somente alguns estados já dispõem da carta de sentença notarial, como é o caso do estado de São Paulo. Mas antes de falar da carta de sentença notarial e das suas vantagens, eu quero dizer a vocês o que é uma carta de sentença. Muitas vezes a gente ouve essa expressão e não sabe bem o que é. E para dizer o que é uma carta de sentença, é interessante a gente lembrar que o processo ele corre perante o poder judiciário, mas desse processo são decididos inúmeros fatos que tem que produzir efeitos fora do poder judiciário aqui no mundo que a gente vive. Não é verdade? E o processo não pode sair andando de um lado para o outro para ser cumprido, tem que ser preservado o conteúdo desse processo. Por isso que existe a carta de sentença, porque ela é um espelho do que aconteceu no processo para que esse espelho produza efeitos nos mais variados órgãos da sociedade do nosso Brasil. Até bem pouco tempo atrás, quem quisesse fazer uma carta de sentença, seja lá qual fosse o processo de origem, tinha que fazer o quê? Tinha que pedir essa carta de sentença no poder judiciário e temos notícias de alguns fóruns, de algumas cidades, nos quais demorava algo em torno de seis meses ou mais para emitir uma carta de sentença. Isso mudou. Por quê? Porque hoje é possível fazer a carta de sentença notarial num cartório de notas num prazo máximo de cinco dias. E essa é a grande vantagem da carta de sentença notarial. Ela é produzida no máximo em cinco dias. Como é que é feita a carta de sentença notarial? Se o processo é físico, o advogado leva esse processo até o cartório, faz carga do processo, leva o cartório, o cartório vai fazer a carta de sentença notarial na serventia e devolver para o advogado. Se o processo for eletrônico, o advogado acessa o processo na serventia para que o cartório possa ter contato com as peças que irão compor a carta de sentença notarial e a partir daí o documento é elaborado. Então vejam que nós podemos ter a carta de sentença notarial tanto de um processo físico como de um processo eletrônico. É feito um termo de abertura e encerramento e as cópias que irão internamente na carta de sentença notarial são extraídas sob o meio da autenticação. Quanto custa uma carta de sentença notarial no estado de São Paulo? Ela tem o preço de uma certidão mais uma autenticação para cada página que compuser a carta de sentença notarial. É um custo-benefício excelente pensando nesse prazo de cinco dias, nesse exíguo prazo de cinco dias, porque tempo de fato nos tempos atuais é dinheiro. Com isso encerramos mais um dos nossos encontros e reforço o convite de sempre para que vocês curtam o nosso vídeo, comentem, deixem o seu feedback e se inscrevam no nosso canal para receber toda e qualquer notificação de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!